Querido papai, não importa o seu tamanho, seus braços sempre são suficientes pra me abraçar. Você pode trabalhar em casa ou no escritório. Você pode gostar de praia ou preferir assistir aos jogos do seu time em família. Amar montanha ou não gostar de altura. Eu não ligo se você cozinha como Masterchef ou se tem dificuldade até pra fritar um ovo. Se você prefere os dias ensolarados de verão ou a chuvinha introspectiva de inverno. E o fato de nem sempre gostarmos das mesmas músicas e dos mesmos filmes não faz da gente menos amigos. O que realmente importa pra mim é a sua presença carinhosa. O que faz eu te amar cada dia mais é a nossa jornada. Eu sei que em algum momento um de nós vai errar, mas sempre teremos o outro para recalcular a rota e fazer da nossa caminhada uma experiência ainda mais bonita. Eu te amo do jeitinho que você é. Feliz dia dos pais!